Fala rapaziada tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui um gameplay com o Marvel Spider-Man Aqui é a versão edição jogo do ano, só que é a mesma coisa, só muda algumas DLCs que tem aqui que vem nessa edição jogo do ano, que é essa versão aqui que eu peguei, olha só Primeira vez que eu vou jogar aqui de verdade, só loguei uma vez para testar aqui como era Você aprende a dar uns pulos aqui, joga umas teias, mas nada muito grande, então vamos jogar aqui, pra vocês terem noção aqui como é que começa o jogo e tudo mais Jogo lançado em 2018 Estamos jogando aqui no PS4 Slim A gente está carregando, essa versão é mídia física tá pessoal, estou jogando com CD Vou mostrar pra vocês a capa aqui, seleciono X para iniciar, vamos começar um novo jogo aqui né, vamos escolher aqui um novo modo, o outro está jogando um modo incrível Essa opção é para jogadores que gostam de uma experiência equilibrada com certo nível de desafio Espetacular é uma opção para jogadores que gostam de combate desafiador, os inimigos serão mais fortes e agressivos Não, eu não sou bom ainda né Amigável é uma opção para jogadores que queiram aproveitar a história sem combates desafiadores Não, eu quero uns combatezinhos também né Essa opção é para jogadores que queiram um desafio mínimo de combate Não, vou botar incrível mesmo Modo áudio Fone de ouvido né, que a gente está com fone Legendas ativar E deixa eu ver É isso É isso aí que a gente quer Tá beleza E vamos lá começar de novo aqui né, o Marvel, o Spider-Man, o Homem-Aranha Jogo bem comentado aí, já estava super ansioso para jogar aqui Bora um pouquinho para fazer o load né, acho que deve ser um jogo mais pesado Ah, deixa eu ver qual o tamanho dele, nem vi o tamanho dele No mínimo 45gb É, é isso né Aquela música icônica Aquela música icônica Olha, o negócio fibrou aqui também Atenção, mobilização nível 4, local torre Fisk Fisk? Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, vou voltar. Voltar a demissão. Tchau, tchau. Eita. Alô? Morgan, cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o rosseiro chegue. Ah, sim, desculpa, sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Tchau. 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 Parece que a Yuri chamou a cavalaria. Tchau. 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 Eita. . . Mais carinha. Bola mais zero e parece que vai pra o lado. R1 pra... Pressione o R1 rapidamente para enrolar os inimigos na teia. Spider-Man, qual é a situação? Estou quase acabando. E você? Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Estou doido para ver a cara do Winnie quando você algemar ele. Eita. Pera, passa. Beleza, Yuri. Terminei. Ele está pegando. Yuri! Yuri! Sabia que eu fiz que não desistiria assim. O negócio aqui é louco, velho. Mano. Eita, poxa. Corri. Manda em reforços. E bloqueie no espaço aéreo. Yuri, tudo bem? Se ele sair daquele prédio, já é. Então eu vou... Pode ir. Aí. É hoje, Yuri. Caraca, tudo do cara, mano. Lá vai. Ei, onde vai? Pega. Vou abrir caminho. Me sigam. Sai daqui, fighter. A gente dá conta. Acumulo foco. Ataca no inimigo. Você causa mais dano quando tem mais foco. Beleza. Na muita conta de compra, ganha mais foco rapidamente. Ganha foco bom durante combate aéreo. L1, R1 para arremessar. Dá muito de tornar. Mas não é o que parece, amigão. Valeu pela confiança, galera. Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. Vamos, eu não quero. Vamos. Vamos. L1, R1. Vamos. Caraca, tudo do cara. Eita. Morri. 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 Não. Cara, eu sou muito ruim. Eu devia ter colocado no nível mais fácil. Mas é a primeira vez que estou jogando nesse jogo aqui também, né? Então... Morri em caminho. Me sigam. Sai daqui, fighter. A gente dá conta. Mortar lá. Eu estou pegando. É a primeira vez que eu vou jogar. Então, eu rouro. Eu vou pegar outra vez que foram jogando nessa jogo. Eu vou jogar uma comenta e a primeira vez que eu fiz. eu vou pegar uma comenta e a primeira vez que eu fiz. Eu não tenho uma comenta e a segunda vez que eu fiz. Eu tenho uma comenta e a segunda vez que eu fiz. Tio Cadê as caixinhas velho? Tio 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 Caraca, muito rápido Tio Descate Tio 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 Talca Tio 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 Mas você vai se curar, se continuar Ah, pronto, velho Acho que eu tava vacilando aqui, velho Uh oh Eu odeio essa merda Droga, deixem ele no chão Acho que são todos Caraca, assim É difícil mais eu só além daqui, velho Pelas escadas Eu prefiro algo mais direto Spiderman, situação Indo pros andares de cima Torcendo pra não ativarem os elevadores Estou atacando os helicópteros Parece que o Fisk tem homens armados Em cada andar Tá desesperado E tá atacando com tudo que tem Preciso encontrar ele e acabar com isso Ainda não, acabamos de pegar uma conversa Estão apagando todos os dados Precisamos de provas pra prender ele de vez Beleza, vou pra sala do servidor Ligação da May Melhor atender Oi Tia Day Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói E aí? Só queria confirmar se o jantar de amanhã tá de pé Com certeza Olha só, eu preciso ir Tá bom, te amo Também te amo Inimigos, no prazo agora É assim mesmo Spiderman Que barulho todo é esse? Que barulho todo é esse? Que barulho todo é esse? Você não devia ter saído da cama Que barulho todo é esse? Tá imobilizado Parar de foco cheio, pessoal É possível consumir uma barra de foco completo Pra deferir uma finalização que possa derrotar o inimigo na hora Segurem ele Pra não ficar pulando por aí Triângulo mais bola Tá foja Tiê Tira essa merda aqui Tira essa merda aqui Caracas Vamos ao próximo Só vai lá e já mal Presta daí Pode ensinar a ter respeito Tira essa merda aqui Se arrepender das suas escolhas de vida. Pancadaria, véi. Só foi meu parceiro. Só pancadaria, véi. Tem que fechar a sala do servidor antes que não sobrem provas. Não tem servidores. Está para lá. Acho que não tem servidores nesse andar. Calma, tem que pular lá para cima, tio. Calma, tem que pular lá para cima, tio. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. Caracas! Quando é que a gente entra aqui? Achei! Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Não fiz que pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. É, até que tá limpinho mesmo. Não é tão bonitinho quando eles estão distraídos. Como tá indo? Pode ir lá. Só mais um minuto ou dois. Quero que a sensibilidade da redução? Esqueci minha senha! É da assistência técnica? Esqueci minha senha! Spider-Man! Ele não pode chegar perto do terminal! Ele não pode ir na mão assim! Descubriu ele, moço! Aviso! Construção total eminente! Ele morre! Você ainda tá avagando? Achava que os caras de TI do negócio do emprego eram grossos. Desfalhe! Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Bora, bora, bora. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o Kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia! Até pra você! Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade! Mas faz parte do meu charme, né? Maldito! Derrubem essa porta agora! Quase segurou. Por ele! Destruou tudo! Olha a sua conta! Eu! Que isso! Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Ah, mas você se encontrou aqui, né? A história que mantém, sob controle, ficará livre. E isso será a sua culpa. Opa, arma! Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas o começo. Bom, se prepara pro evento principal. Caraca! Essa doeu! Que porcaria é essa? Tem mais alguém? Tem mais ninguém, não. Yuri! Uma explosão! Eu vi! O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Lá em cima de novo. L2 mais R2. Agora eu tenho que ir pro outro lado. E aí. Poxa, eu caí. Vai ter que passar lá para cima Acho que são todos Tem que subir lá Tudo limpo, suba Oi pessoal, acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy Acho que estão presos Vá salvar eles, nós procuramos as bombas Pessoal, se afaste, evacue seu prédio Preciso tirar aquelas pessoas de lá Tem mais pessoas por ali Vou resgatar eles Cadê, cadê? Cadê Vamos lá. Não tem mais ninguém aqui não. 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 Não tem mais ninguém aqui. Não tem mais ninguém aqui não. 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 Calma gente. Não tem mais ninguém aqui não. 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 Não tem mais ninguém aqui. Não tem mais ninguém aqui. Não tem mais ninguém aqui não. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém aqui. 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 Vem que essa tá arte O que você está fazendo? Sai meu parceiro Como isso é possível? O que foi, Willy? Você parece nervoso Eu vou destruir você Pode vir com tudo Isso me deu uma abertura Como assim você é forte assim? É hora de acabar com isso Mas você que pediu Tô comendo a cabeça Eu me pego Você vai morrer como o exército que sempre faz Pode vir com tudo Não morre não, hein? Só tem uma coisa que eu gosto de iniciar a barra de foco Aqui não é o seu lugar, garoto. Dessa vez não. Bicho forte da gota, ué. Você é o grande erro dessa cidade. O maluco é brabo, hein? Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Serguem ele. Pra cima. Volte, subem ele. Idiotas, vocês são treinados para lutar. Lutem! Que nessa feia está aqui? Opa, que beleza, hein? Não, tá lá. Não quero desculpas. Eu fico vocês pra isso. Não, eu posso me cuidar de vocês. Estorbo desagradável aqui, gente. Não, eu posso me cuidar de vocês. Todos esses pedaços vão para longe. Eu não sei, gente. É isso aí. O que é isso? Brabo e brabo! Toma! Eu vou ter que dar um super nele, velho! Eu não sei! Quem foi? Eu estou indo! Eu não sei, velho? Eu estou indo! Eu não sei porque... Eu não sei porque você está indo, velho! Tinha alguma coisa a mais para fazer aqui. Tinha alguma coisa para jogar nele, deixa eu ver aqui para rodear. Oxê! 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 É galera, eu acho que conseguimos concluir aqui a primeira missão do Spider-Man. Primeira vez jogando aqui, eu acho que não fui tão mal assim né. Fora esse cara aí que era mó chato para acabar com ele. Vou guardar com folha aqui a primeira missão. O cara é grande, velho. Em um mês você vai sentir a minha falta. Eu acho que eu vou comemorar. Ganhamos o primeiro troféuzinho. Primeira missão concluída. Nível 1, nível 2. A cidadezinha aqui. E é isso galera, vamos encerrar por aqui. A primeira gameplay com o Spider-Man. Gostei muito, bem bacana aqui. Só aprender mais a pegar as habilidades né. Jogar um pouco melhor. Mas no geral, deu para jogar muito bem. Olha só os gráficos aqui. PS4 Slim. E é isso galera, até a próxima gameplay. Valeu!